Carolina Pinto mostra a nova fotografia da barriga, curva mais bonita, mas muito pesada. Carolina Pinto partilhou uma nova fotografia da barriguinha nas redes sociais. Há poucas semanas de ser mãe pela segunda vez. Carolina Pinto, companheira de Marco Costa, utilizou a rede social Instagram para publicar uma nova fotografia da barriguinha. A minha curva mais bonita, mas muito pesada, escreveu na descrição da imagem. Maria Emília, como se vai chamar a menina, deverá nascer durante o mês de janeiro. Carolina já tem um filho, Vicente, fruto de uma relação anterior, mas para o pasteleiro e antigo concorrente do Big Brother famosos trata-se de uma estreia na paternidade. Um sonho que há muito que queria concretizar. Obrigado.